Música Menina, não fique triste Porque ele te deixou Você ainda vai encontrar alguém Que lhe dê carinho e muito amor Um dia eu a vi passar Em frente a minha casa De cabeça baixa E a solidão Lhe acompanhando Por favor não chore Não quero ver você chorando Vem, vem amor Minha querida Eu quero fazer parte Da sua vida Vem, vem amor Vamos viver uma paixão Também quero sair Dessa solidão Menina, não fique triste Porque ele me deixou Você ainda vai encontrar Alguém que lhe dê carinho E muito amor Um dia eu a vi passar Em frente a minha casa De cabeça baixa E a solidão Lhe acompanhando Por favor não chore Não quero ver você chorando Vem, vem amor Vem, vem amor Vem, vem amor Minha querida Eu quero fazer parte Da sua vida Vem, vem amor Vamos viver uma paixão Vem, vem amor Também quero sair Também quero sair Dessa solidão Dessa solidão Dessa solidão Dessa solidão Dessa solidão